Foi encerrado agora dia 8 de maio, na última quarta-feira, o prazo para se regularizar título eleitoral. E aí exatamente os dados parciais apresentados pela Justiça Eleitoral aqui da 41ª Zona, tem sede em Itapajé, mas compreende também os municípios de Iraussuba e Tejussoca, já nos apontam aqui uma sinalização de aumento de eleitores aptos a votarem, tanto em Itapajé como também nos dois outros municípios, Iraussuba e também o município de Tejussoca. Com esse fim do prazo, esses dados apresentados que dizem respeito ao município de Itapajé, há um total de 38.922 eleitores que estão aptos a votar na eleição agora de outubro de 2024. Essas informações, repito, foram atualizadas no Sistema Eletrônico da Justiça Eleitoral ontem, dia 9 de maio, mas o prazo encerrou exatamente no último dia 8, que foi na última quarta-feira. E aí o que esse dado aqui nos mostra? É que há um total de 1.834 eleitores a mais do que na eleição de 2020, eleição municipal de 2020, aqui no município de Itapajé. É um quantitativo de quase 2 mil eleitores a mais do que na eleição de 2020 aqui no nosso município. Iraussuba e Tejussoca também registraram aumento. Esses dois municípios também compõem a 41ª Zona Eleitoral. Em Iraussuba, há 19.205 eleitores aptos a participarem, portanto, das eleições agora de outubro. Esse número é exatamente 1.791 eleitores a mais do que na eleição de 2020. Já no município de Tejussoca, essa cidade fechou com 15.875 votantes, um total de 1.369 eleitores a mais do que na última eleição, na eleição também de 2020. A zona toda, a 41ª Zona por completo, Iraussuba, Itapajé e Tejussoca, há um total de 74 mil e dois eleitores, repito, com base nesses números que foram divulgados agora recentemente pela Justiça Eleitoral. Mas é importante salientar que o seguinte, de acordo com as informações da Justiça Eleitoral, da equipe da Justiça Eleitoral aqui no município de Itapajé, esses números ainda podem sofrer alterações, uma vez que ainda há algum tipo de atualização a ser feita nas próximas semanas, com base exatamente nos dados que tem já a equipe da Justiça Eleitoral. Então há expectativa, inclusive, de que possa haver um percentual mínimo de aumento no número de eleitores.